O que aconteceu menina Pra você mudar assim O que aconteceu menina Já não gosta mais de mim O que aconteceu menina Pra você mudar assim O que aconteceu menina Já não gosta mais de mim Era tudo diferente Era tudo genial Mas você mudou menina E pra mim tudo vai mais Se o sonho terminou E o seu amor também Você não sentiu amor menina E por isso me esqueceu O que aconteceu menina Pra você mudar assim O que aconteceu menina Já não gosta mais de mim O que aconteceu menina Pra você mudar assim O que aconteceu menina Já não gosta mais de mim Era tudo diferente Era tudo diferente Era tudo genial Mas você mudou menina E pra mim tudo vai mais Se o sonho terminou Se o sonho terminou E o seu amor também Você não sentiu amor menina E por isso me esqueceu 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 Eu sei o que eu esqueceu Obrigado.